Janete Motel Cadela da Madrugada, boa noite Boa noite, viu? Vocês servem feijoada aí na janta? Não, aqui não servimos feijoada, no caso, o senhor deve ir pra um restaurante E vocês tem piscina aí nos quartos? Não, não temos piscina no quarto, senhor, aqui não é parque aquático Mas pelo menos dançarina particular vocês tem pra dançar pra gente? Dançarina particular? Não, não, não temos dançarina particular, senhores, jamais terá No caso o senhor quer dançarina, o senhor vai assistir o show do Tchan Nossa, mas esse motel não tem nada Caso o senhor não estiver de acordo com as exigências do local O senhor pode estar usando um terreno baldio que tem aqui do lado O senhor só toma cuidado com os pés de ortiga, tá bom? Tenha uma boa noite, beijo, beijo Oi, espasada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querida Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que foi sugestão de vocês lá no Instagram Vários de vocês, aliás, mandaram pra mim Ai, Fubá, faça vídeo do nome do motel Fubá, pesquisa o nome dos motel Eu falei, meu Deus, olha a sugestão Eu sou acostumado a fazer nome de igreja, querido Agora vocês pedem fazer nome de motel Eu falei, então vamos fazer nome de motel Eu não entendo muito de nome de motel essas coisas Porque primeiro, eu não frequento motel que eu não tenho com quem frequentar Mas se eu tivesse com quem frequentar O dinheiro que eu pago pra entrar no motel Eu faço uma compra aqui em casa Eu não vou pagar pra fazer as coisas nos lugares que eu posso fazer na minha casa Ah, imagina, mas nunca jamais nesse Brasil, querida As construção tá aí pra isso Não tem porquê gente em motel Mas tem gente que tem dinheiro pra gastar com isso e vai lá, né Então, vamos ver Vamos ver os nomes do motel Tem cada nome Fubá do céu Eu não sei aonde que a turma acha criatividade Pra quem não viu, aqui eu já fiz vídeo de nome de bar Nome de igreja Nome de mal queijo é do céu Ah, procura aí, escreve nome Fubá Vocês vão rachar Dá uma fuçada, Fubá, como quem não quer nada Mas hoje é do motel, hoje é do motel Vá vendo se você estiver aí com seu marido De repente, na hora que eu falo o nome do motel Ele engole um guspo grosso na hora Pode ter certeza que ele conhece, viu Se você não conhece, o seu marido conhece, querida Já pegue o rolo de macarrão e tire essa besta história Antes de você tirar essa besta história, Fubá, se inscreva Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva Ó, e tô ensinando vocês nomes de motéis Pra vocês poder, de repente, escolher o melhor Se inscreva, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Vê que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também, boba Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Olha, eu quero saber os nomes Ó o nome disso aqui, ó Motel evangélico Gente Quer dizer que se a mulher não tiver a saia até o pé Não pode entrar? Pode isso, Jesus? Não tem uma pastora que falou que é pecado, essas coisas? Quem fica miando como gato em cima da cama nessas horas O senhor diz que é réu do fogo do inferno Tem que levar essa pastora na porta desse motel pra não ir ver o pau Pra não ir ver ela brigar Pelo menos é um motel de respeito, né? Os evangélicos, eles respeitam Eles não saem falando o mar da vida dos outros Eles não fazem fofoca na esquina Não é igual as outras religiões que se deixar Vira o mundo de cabeça pra baixo O que eles fazem ali dentro, pelo menos sai com respeito Não é aquela gritaria Não é aquela matação de mosquito na parede Não é aquela limpação de as coisas na cortina Né? Tudo com respeito Ai, senhor Ó, o nome desse motel, vamos lá Você olha pra pessoa e você fala Viu? Vamos lá A pessoa já sabe o que que é, né? Gente, mas tem o nome de você de bicicleta ali Mas pode também Apesar que... O importante é você ter dinheiro pra pagar o hotel, né? Se você não tem carro Se você quer ir de bicicleta Se você quer ir de patinete Se você quer ir de carrinho de mão Tanto faz O importante é você ter dinheiro pra pagar o motel Ó o nome desse motel Entre e saia rápido Meia hora, 1,99 Ai, tá barato, gente Tá barato Eu acabei de falar com vocês no vídeo Que eu não gasto meu dinheiro com isso Que eu faria uma compra Mas um desses, que é 1,99 Tá certo Porque se você deitar na cama Você pode pegar um grosseiro nas costas Se você sentar no vaso Você pega um grosseiro na coxa Se você andar descalço Você pega uma frieira no pé Se você beber água da torneira do banheiro Você fica três dias cursando Se é que tem banheiro ali dentro, né? Porque 1,99 Isso tem que economizar em algum lugar Você entra Você faz o que você tem que fazer Se limpe do lençol Estenda a cama pro próximo Daí Me beijo, beijo, querida Ai, não confio, não Isso aí de noite deve cair uma goteira Que dependendo do que você tá fazendo A gota cai Olha, não vou nem falar O que a gota cai Porque esse aqui é um canal de família É sim É um canal louco de família Mas é perigoso no dia de chuva Você entrar lá Você fazer uns negócios Que você tem que fazer E sair constipado ainda Não vai em dia de chuva Ó o nome desse motel Caribe Gente, esse aqui no final De tudo que você fizer Você ganha um daquele bombom Caribe de banana Que ninguém gosta Eu adoro o bombom do Caribe Aliás, devia ter A barra de chocolate Caribe, né? Não sei porquê Que não fizeram ainda Agora com nova decoração Quer dizer, ó Tem televisão de 20 polegadas Em todas as suítes Antes não tinha televisão Antes era um radinho A pilha Que você ficava virando assim Até achar a estação Era a rádio AM Tocava Inesita Barroso Cantando a música Da Marvada Pinga Mas é chique, né Fubá? Sua mulher liga pro C Você escapou Vamos supor que você tem um amante Tomara que você não tenha Amor, você tá? Tô no Caribe Ela fala Vem buscar eu Também quero no Caribe Calma, calma, calma Que eu tô aqui a trabalho Se o seu marido falar pra você Que foi pro Caribe, querido Você esquece Tenho certeza que ele não tá sozinho, querido Ele tá lá com uma carimbete Vamos ver o próximo Alá! Fizer alá A Janete falou que não tinha Feijoada Esse aqui tem, querido Alá, ó Motel Feijoada todos os dias Você veja que às vezes Não é nem pelo amor Que você vai fazer no motel É pela comida O motel pode não ter uma decoração boa Pode não ter uma cama decente Pode não ter uma banheira de hidramassagem Pode ter um vidro trincado no teto Mas o importante É servir uma feijoada Terminou de fazer as coisas Vamos bater um pratão de feijoada Imagina a feijoada de motel, gente Deve vir até com pelo pro meio Pelo, pelo e chato Crê em Deus, pai Ai! E vocês veem que aquelas letras ali embaixo Não é pichação como vocês estão pensando É que tá escrito com letras de Dubai Pra pessoas árabes que vêm pro Brasil Quer provar de um cemitério De cemitério, não Oi? Quer provar Do motel Ai, cemitério, senhor Quer provar de um motel com feijoada Já tá escrito ali, ó Motel e feijoada em árabe, querido Se vocês não entendem árabe Vocês não estragam meu vídeo, tá bom? Olha, e a feijoada é todos os dias ainda Como estamos Acha miúdos de porco, né, querida? Vamos pro próximo aqui Olha esse aqui, ó Se você não quer viajar pro Caribe Você vai pra Acapulco É um motel que tem foto do Chaves Da Chiquinha Do seu Barriga Do seu Madruga Tudo lá no episódio do Acapulco E tá escrito, ó Se seu namorado não lhe leva Vá com o outro, tá vendo? Se o seu marido foi pro Caribe Você pega as suas balas, querida Vá pra Acapulco Dente por olho O quê? Dente por olho? Não Olho por olho Dente por dente Outras coisas Por outras coisas A cortesia ainda Serve uma jarra de vinho Um oferecimento Sangue de boi Gente Os motel tão servindo comida Agora, é isso? Tá melhor que restaurante Tem restaurante aqui na universidade Que não serve vinho É por isso que a turma tá indo pro motel Às vezes não é nem pela saliência É pela comida Já dizia Nari People, né? Servimos bem pra servir sempre Vamos, vamos, vamos pro próximo Ó o nome desse motel Salão da Fabiola Olha, esse é pra mulher Quando a mulher vai trair o marido O marido tá ali coçando a testa Os dois lados da testa Que ele é um unicórnio É boi Daí O marido tá coçando Eu falei, eu vou ligar pra minha mulher Ela tá demorando muito Eu não sei onde ela tá Ela não era de fazer essas coisas Amor, onde você tá? Ela vai falar pra você assim Eu tô no salão da Fabiola, meu bem Daí ele desliga o telefone Sei lá, ó No salão da Fabiola Ê, Fabiola Gente, isso aí não é nome do motel, querida Aquele carro que tá ali em cima É alguém que entrou Pra fazer saliência Não tinha dinheiro pra pagar o motel Falando, não, vocês vão embora a pé Vocês deixam o carro aqui Que eu vou usar o carro Pra decorar o salão da Fabiola Fabiola disse que ficou rica, querida Fez botox no beijo Passou tinta vermelha na boca E beijou as paredes do motel Que era pra fazer a decoração E esse carro ali, ó, na parte de baixo É uma pessoa que tá decidindo ainda A Fabiola falou pra eles Ó, o negócio é seguido Você deixa o seu carro Vou chamar sua mulher aqui Amante, você pode despachar Porque a Fabiola, ó A Fabiola não é flor que se chegue Desde criança ela era assim Ó isso daqui, fubá do céu Eu fiquei perpétuo Indescritível e incrível com isso O motel é uma Kombi Imagina, você vê passar uma Kombi Na frente da sua casa agora Você acha que a turma tá vendendo churros Ah, não é churros não Que estão servindo, querida A turma fala assim Acelera Daí a Kombi acelera E passe no buraco, né Põe o Kombi no buraco Passe na lombada A Kombi chega empinada na lombada Mas é pra dar emoção, né Não sei sabe do que Cinco reais a volta Ah, não passa a carreta furacão Isso aqui é a Kombi furacão, querida Tem essa aqui, ó Motel ambulante Essa aqui tá mais barata R$1,99 Essa aqui de repente compensa mais Gente, tá muito moderno esse negócio É isso que tá cheio de fio pro mundo, sabia? Eles tão dando mais opções Vou ver o próximo aqui Bates Motel Isso aqui é um motel Que a mulher começou a assistir aquele 50 tons de cinza Você fala, mas será que é gostoso O marido a gente bater? Ela fala, bem Eu tô querendo levar uns tapas Pra me ver se é gostoso Ele fala assim Calma que eu já sei lá Vamos lá no Bates Motel Lá no Bates Motel Tem chinela Tem cinto Pra me bater no seco Tem fio de telefone Me enforcar o seco Fio de telefone Tem de tudo fumar A mulher vai lá Achando que vai fazer fetiches Enquanto ser todo cinza Meia hora a mulher sai descadeirada Mancando com os olhos rostos de lá É da porta do motel Pra porta da delegacia Já assim Fazer a marida pegue Aí senhor, pecado Diz que não pode brincar com isso, né? Não vai pro motel, querida Só isso Olha esse motel Esse eu não ia Vai nunca nesse Brasil Grosseiros no motel Quer dizer, você vai lá Você vai pegar um grosseiros no corpo É Você relou na porta Um grosseiro na mão Igual o outro motel lá Rolou na cama Um grosseiro no corpo Depois é na porta do motel Pra porta da bezedeira Fala O que que eu corto? Cobreiro brabo Ai, imagina a situação Que no teu motel desse Ai, você tô Ai Se você enxugar com a toaia ali Desfalece seu couro Fica no carne viva Não vá, fuba Ali você pega até carrapato Olha esse outro motel aqui O nome desse aqui é Europa O dia que sua mulher Te vem meio ranziza Fala assim Ai amor Você não me leva pra lugar nenhum mais? Quando nós antes Nós casarmos Era diferente Ia pra tudo quanto é lugar Hoje em dia Você não me leva Pra passear na esquina Daí você olha pra sua mulher E você fala assim Meu amor Quer ir pra Europa? Vai, eu quero Você leva o seu mulher Pra esse motel aqui É mais barato Que pegar um avião, querida Na hora que ela chega Na porta da Europa Falou Vamos, você não queria passear Vamos pra Europa Entra lá dentro Com ela Agora você Que é a mulher Que vai ser viajada pra Europa Vai ser como fala Transportada pra Europa aqui Eu no seu lugar Comia tudo que tivesse No frigobar, querida Bebida Comida Tudo que tivesse Que seu marido Se virasse pra pagar depois Não é que deixasse o carro Se fosse embora a pé Na Europa sim Vai passando desaforo Jamais Janete Caso o senhor Não estiver Caso o senhor Não Ai Ai, bom Caso Bom Caso o senhor Não estiver de acordo Com as exigências Bom Caso o senhor Não estiver de acordo Com as exigências Exigências Se o senhor Não estiver de acordo Com as exigências Exigências Ai, eu não consigo Exigências Se o senhor Não estiver de acordo Com as exigências Exigências Se o senhor Não estiver de acordo Com as exigências Exigências De acordo com as exigências Bom Tenha uma boa noite, beijo, beijo Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Tem mais alguns nomes de motel aqui Mas vamos esperar, né, se o vídeo der bastante visualização Eu faço mais nome de motel Pra vocês, não pode ser nada Embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês Traga sua vizinha pra cá, fala pra ela assim Quer saber nome de motel? Melhor não, né? Melhor não Vai lá assistir qualquer vídeo E se você passar na porta do motel, querida, vai batendo na porta De quarto em quarto assim, ó Dê o celular aqui pra me inscrever no canal e faça aí se inscrever Não deixe fazer saliense e se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos, se vocês assistem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que seu marido não leve você pros motel Sorria Tchau, até o próximo vídeo